A guardiã da notícia, música, informação, a guardiã da notícia, na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã, confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito do litoral norte de São Paulo. De 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Música e informação na palma da sua mão. A guardiã da notícia. Octopus comunicando com Carol Ferrari. Você já pensou que seus funcionários são os seus primeiros clientes? Uma empresa que se preocupa de verdade com a sua comunicação precisa começar dentro da sua própria casa. Ter um planejamento de endomarketing para organizar a comunicação interna e direcionar campanhas de incentivo aumenta a produtividade, o envolvimento e os resultados. A Octopus possui uma grande experiência na construção de estratégias de comunicação para o público interno. Inclusive com reconhecimento internacional pela GPTW, Great Place Tour. E aí, vamos conversar? Acesse octopus.com.br. Octopus comunicando com Carol Ferrari. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Barda Vila. A verdadeira parrila uruguaia. Feijoada, empanadas e lanches uruguaios. Venha conhecer o restaurante Barda Vila. Rua Presidente Kennedy, 167. Centro de Ribeirão Pires. Visite nossas redes sociais. Barda Vila.com. Aqui, a comida é caseira de verdade. Barda Vila. Música e informação na palma da sua mão. Você sabia que o Tiretran não é mais o responsável por emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas, emplacamento automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, emplacamento automotivo. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporário. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. Música. Informação. Notícia. Na palma da sua mão. A plataforma de comunicação digital, a guardiã da notícia, define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro, a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Começa agora, na guardiã da notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora, os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. Muito bem, são 12 horas e últimos horários de Brasília. Vocês estão ao vivo aqui na plataforma. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro, reta final. As eleições são no próximo dia 15 de novembro. E nós, é claro, estamos sabatinando os candidatos às prefeituras de diversas cidades do estado de São Paulo para você, eleitor, fazer a melhor escolha, o melhor projeto. Eu sou o Sabatina aqui em nossos estúdios em Arujá, o candidato à prefeitura de Poá, pelo Partido Cidadania. Naco, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradeço a você pelo espaço. Como a gente tem dito, todo o espaço que a gente tem falado da nossa campanha, eu tenho agradecido pelo espaço, porque candidatos que não têm um potencial financeiro muito grande, não têm muito espaço. E nós estamos aí agradecendo todos os espaços que estão sendo cedidos para a nossa candidatura. Muito obrigado. O candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Poá? Eu quero ser prefeito de Poá porque nasci em Poá, o primeiro passo sou filho da cidade. O segundo passo, politicamente, conheço a cidade, né? Pois todos os problemas de Poá. Há 49 anos em Poá, há 30 militando na política local. Então, tenho condição total de conduzir a cidade, porque conheço a cidade muito bem, sei dos seus problemas e sei como a gente pode estar resolvendo os problemas da cidade. Eu estou te perguntando em relação ao seu plano de governo, a educação de base. Não se fala, só se fala em construção de novas creches, de novas escolas, mas não se fala em melhorar o ensino infantil, a educação de base, que é a obrigação do gestor principal. O que consta no seu plano de governo? O nosso plano de governo, quando você fala, é que infelizmente a gente tem que falar das questões das creches. Por quê? Porque os últimos governos não fizeram, né? Então, existe um déficit muito grande na cidade de Poá, referente a creches. Isso é uma gritante, déficit na cidade. Então, não tem como não falar em construção. É uma pena que ainda, em 2021, temos que vir aqui falar em 2020, falar ainda de construção de creches, é uma coisa para estar resolvida. Nosso plano de governo, a gente fez a junção esporte, educação, esporte e lazer. Nós colocamos o nosso plano de governo, nós precisamos ampliar as escolas, escola integral, né? E, para isso, é preciso oferecer outras participações, que seja no esporte, na cultura, no lazer, para que a criança possa ter essa oportunidade também de sociabilizar, de não ficar só ali no papel e na caneta. Nós precisamos pensar isso. Como é que a gente modifica esse modelo que já está um pouco arcaico? E aí, nós incluímos esporte e lazer dentro da educação. Você tem uma ideia, os prefeitos que passaram pela cidade, a grande maioria, é condenado porque não conseguem gastar o dinheiro da educação na cidade de Poá. Não conseguiram gastar o 25%, que é de lei. Então, nós entendemos que é preciso fazer essa junção para melhorar a qualidade do ensino. Eu acho que, através do esporte, da cultura e do lazer, você consegue trazer a criança para a escola, melhorar a qualidade. Você é por favor da escola integral e também da creche noturna? Olha, a creche noturna é uma coisa que eu não fiz no debate sobre isso. Então, eu acho que não é isso. Eu acho que a criança precisa participar mais com o pai e com a mãe. Ou seja, as mães que trabalham na noite. Então, precisa discutir. É uma discussão que a gente não fez. Então, você me fez uma pergunta que ninguém fez até hoje, a questão da creche noturna. Eu não vejo com bons olhos. Eu acho que ainda precisa a convivência, porque a criança já estuda de dia. Ainda hoje tem que ficar numa creche? Não, o senhor não me entendeu, candidato. A creche noturna não é para a mãe que trabalha à noite, fica com a criança de dia. A criança ou vai de dia ou vai de noite. É um período extra, um período diferenciado para aquelas mães que trabalham à noite, que são enfermeiras, para aquelas mães que são policiais, para as mães que trabalham na madrugada. É uma discussão que nós não fizemos. É até um tópico importante que você levantou para a gente aqui, que eu nunca tinha me atentado, mas é uma preocupação. Então, construir isso. Nós temos um problema diário, dela noturno, mas precisamos construir. Acho que é uma ideia boa para se colocar na discussão. Em relação ao funcionalismo público, que são os professores e as guardas municipais, consta algo diferenciado por funcionalismo no seu plano de governo? Nós fizemos uma discussão na nossa parte em relação ao funcionalismo. A cidade de Poá, hoje, passa por vários problemas, principalmente a perda de receita. Então, a maioria do pessoal discute é a questão de aumento, essas coisas todas que não estão tendo. Nós teremos muita dificuldade com a cidade de Poá. Poá vai passar por uma situação difícil pós-pandemia. Nós perdemos o Itaú, que é uma renda de 120 milhões, que já se perdeu. Com a pandemia, teve também uma grande perda de ISS, porque os comércios estão fechando. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação. Nós propusemos no nosso plano um plano de recuperação fiscal. Esse plano vai nos dar um norte de qual caminho que nós vamos ter que tomar para poder atender. Então, não adianta vir aqui fazer promessa, olha, nós vamos dar aumento, não, nós precisamos primeiro sentar na cadeira, fazer uma avaliação de qual é o problema da cidade, qual é o rombo que hoje nós teremos de poar. Mas é óbvio que a gente tem um olhar, um olhar especial para o funcionário público, para a guarda, para todo o pessoal da saúde, da educação. Nós temos essa preocupação, mas nós precisamos primeiro saber qual é o tamanho do problema. Nós adiantamos vir aqui e prometer, olha, nós vamos dar aumento para todo mundo. Isso hoje seria uma mentira, uma leveando falar isso hoje. Nós precisamos sentar lá primeiro e descobrir, levantar qual é o problema da cidade, porque a partir daí a gente começar a fatiar os problemas e ir resolvendo. Não dá para vir hoje e falar aqui. Seria mentira de qualquer um que vivesse aqui dizer que, ah, vou sentar modalmente para todo mundo ou não. Nós vamos primeiro manter o que tem. Pagar salário, que talvez não pague agora em dezembro, décimo terceiro. Em relação à segurança pública, a doutora Raquel Galidati é presidente dos sindicatos dos delegados de Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, é também delegada, vai te fazer uma pergunta. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do Estado de São Paulo. Qual a sua proposta para a melhoria da segurança pública do município? Boa tarde, já. Obrigado pela pergunta. Eu não ouvi o comecinho da pergunta. Criminalidade. Então, doutora, a questão da segurança é um problema do Estado, né? É preciso dizer isso. Quem tem que garantir a segurança do município é o Estado. Eu acho que, enquanto prefeito, a gente vai ter muito trabalho em cobrar do Estado a sua participação. As pessoas têm colocado a responsabilidade da garantia da segurança na conta da guarda. Aí não é papel da guarda. A guarda é um apoio. Nós precisamos discutir o efetivo da cidade, que não atende o tamanho hoje da cidade, né? Precisamos discutir o efetivo da Polícia Militar, precisamos discutir o efetivo da Polícia Civil, e precisamos discutir com o secretário de Estado. A responsabilidade de segurança é do Estado. Nós temos o nosso plano com a guarda de fazer a guarda de fronteiras, onde nós vamos conversar com os outros municípios que fazem fronteira com o POA, para que a gente construa as bases, coloque câmeras de monitoramento dentro das entradas da cidade, uma forma de garantir a segurança. Mas quem tem que garantir a segurança do Estado, da cidade, é o Estado, não é o município. Então, deixando o Estado de lado, não estão cobrando a participação do Estado. Precisamos de mais viatura, precisamos de mais policial na cidade, é isso que a gente precisa cobrar do Estado. O senhor se pergunta médio, candidato, o fortalecimento da GCM no município de POA? Com certeza, isso é com certeza, com tranquilidade. O fortalecimento e a melhoria. Nós temos um número, agora foi contratado acho que faz 25 guardas em POA, eu acho que ainda não é um número suficiente, mas POA é uma cidade pequena, nós temos 17 km². Se organizarmos bem, dá para fazer essa segurança de base tranquilinha com a guarda, e aí deixando a polícia militar fazer a sua parte com mais tranquilidade. Mas com certeza, compromisso total com a segurança. Para falar sobre sustentabilidade, áreas de mananciais, saneamento básico, áreas de proteção ambiental, a gente sabe que POA tem muitas áreas de proteção ambiental. Exatamente. Qual que é a sua proposta no seu plano de governo para tudo isso? No plano de governo, nós juntamos serviço para o urbano com o meio ambiente, nós vamos fazer uma secretaria só. Ao longo dos anos, se respeitou a questão ambiental na cidade. Se você pegar aí o ex-prefeito Testinha, construiu uma escola em cima da Nascente, que é a CEP Santa Luísa, não respeitando a Nascente. Então nós temos esse compromisso, nós temos o compromisso de juntar meio ambiente e serviço urbano, justamente para não cometer, não cometer esse tipo de vandalismo com o meio ambiente. Nós vamos, com certeza, trabalhar bastante a questão da coleta seletiva, para melhorar o ambiente. Nós vamos criar... O agente seletivo hoje em qual? O agente de CRUMA, a CRUMA é a nossa parceira lá da cidade, nós vamos ampliar mais CRUMAs na cidade, nós precisamos disso. O poder todo, hein? Não, tem um polo em Camomboiana, na cidade de Cuba. Mas a população faz a parte dela? Ainda precisa trabalhar mais isso, com certeza, isso nós vamos fazer, ampliar esse trabalho, porque se o poder público não apoia as entidades, não chega até a população, é o papel do poder público. Quanto do poder público, nós vamos ampliar esse serviço na cidade. Nós vamos diminuir a coleta do lixo padrão e ampliar a coleta seletiva. Nós vamos fazer isso. Compromisso com a coleta seletiva. Tem relação ao saneamento básico, tem áreas em Poá que ainda não chegou ao saneamento básico. Eu acho que 90% hoje tem saneamento básico, não consigo dizer precisamente, mas 90% tem alguns problemas pontuais que nós vamos resolver, trabalhar com a Sabesp e isso, que opera lá na nossa cidade. Vamos trabalhar com a Sabesp para finalizar e sanar esse 10% que falta. É possível. Falta só a vontade política. A gente tem. O senhor se compromete em um termo de cidade sustentável? Caso o senhor seja eleito? Não tem problema nenhum. Com tranquilidade. Está aqui já para ensinar. Com certeza. Nós vamos assinar sim. Isso é sem nenhum problema. Vamos assinar esse compromisso como vamos assinar com a cultura. O governo de cultura já me comprometi também a assinar esse compromisso. Sem novidade. Para nós, nós temos essa tranquilidade. Em relação à saúde, que é um dos maiores problemas, acho que eu gargalo de todas as cidades. O que consta no seu plano de governo para melhorar a saúde do Poaense? Saúde é um poço sem fundo. A gente vai falar que saúde é um poço sem fundo, porque eu vejo que não é problema de grana, é problema de gestão. Nós vamos transformar o hospital Guida Guido em um hospital escola, um hospital universitário. Nós vamos buscar a parceria PPP, pública-privada, e vamos transformar o hospital em uma escola, um hospital escola, um hospital universitário, onde uma universidade ou uma empresa pública particular possa assumir essa parte em parceria com a prefeitura. Assim, podemos transformar quatro postos de saúde em Camoviana, Quêmel, o Polo Vila Varela, já o Bandeirantes, e vamos construir também um posto de saúde na Vila Perracine, que está precisando lá do posto de saúde, e fazer esses postos 24 horas. Serão pronto atendimento 24 horas. Está se retirando um pouco esse sufoco do hospital. Com a grana que nós vamos economizar, a gente vai abrir quatro postos de saúde em 24 horas, e vamos fazer um posto na Perracine também, que lá está precisando. Já tem uma demanda muito grande. E isso em quanto tempo, candidato? Quatro anos, né? Não dá para falar menos. Não adianta eu vir aqui e prometer. O mandato do prefeito é de quatro anos, não é de dois nem de um. As pessoas querem imediato. Primeiro, precisamos sanar o problema, saber o tamanho do buraco. Mas a partir do primeiro dia que nós assumimos a prefeitura, a determinação é para que as coisas comecem a acontecer. É para ontem, não é para amanhã, não. A habilidade urbana. A habilidade urbana. Transportes alternativos, como a bicicleta. O ar até comporta. Precisamos fazer mais ciclo de ar. Mas nós vamos fazer, primeiramente, resolver os problemas que não resolveram. Nós temos um problema muito grande na cidade, porque uma cidade de 17 km², uma passagem de ônibus custa R$ 4,80. R$ 4,80. A nossa cidade é dividida em duas partes. O cidadão pega um ônibus da Lava-Poá, tem que vir até o centro, depois pega outro para ir até o hospital. Nós vamos fazer o terminal no centro da cidade, nós vamos integrar, fazer a integração do transporte. E é isso. Precisamos primeiro resolver os problemas do que não fizeram. A população paga muito caro o transporte de poá. R$ 4,80 para andar 17 km² é muito caro. Você anda São Paulo inteiro. Então, esse é um dos primeiros problemas a resolver. A questão da ciclovia é interessante, mais bicicletário também na cidade, para as pessoas poderem deixar e trabalhar. Nós vamos ampliar isso, para o deputado que vai entrar e fazer essa parte também. E vamos que vamos. Eu até vou incluir, não constava na nossa pauta, mas como o senhor é ligado à saúde, eu gostaria de ouvir as suas propostas. A cultura, perdão. Gostaria de ouvir as suas propostas à cultura. A cultura, a gente já tem uma história dentro da cidade. Eu sou fundador e presidente da Associação dos Artistas, fiz parte do Fui Diretor da Cultura do Pereira, a Associação dos Artistas da Cultura do Preto, a Associação que cuida do teatro, faz um bom trabalho. Fui ligado a todos esses segmentos. Sou músico de carteirinha, trabalho com música. Nós vamos trabalhar bastante a cultura na cidade e vamos incentivar o artista local. Vamos abrir os espaços públicos, vamos fazer parceria para movimentar o teatro que está lá, construir o teatro, mas a população não utiliza. Nós vamos fazer parceria com as entidades para poder tocar esses projetos e vamos fortalecer o artista local. Essa é a nossa proposta. Trabalhar a cultura como forma de transformação. Dentro da educação, vai ter uma participação da cultura, da Secretaria de Cultura, uma integração. Porque a criança que não quer fazer esporte, pode fazer música, pode fazer dança, fazer teatro. Nós vamos fazer essa integração. Esporte, cultura, lazer e educação. Acho que esse é o risco que precisa para fortalecer. E como é a cultura? Não, vamos ter que construir, né? Nós vamos descentralizar a cultura e levar para o barco. Vamos trabalhar parcerias. A gente precisa buscar parcerias. A gente não pode ficar preso para o orçamento da cidade. É preciso buscar parceria. Governo que não faz parceria não anda. Nós vamos buscar parceria. Com certeza. Privada e pública. Tem dinheiro do governo federal, bastante dinheiro do governo federal, do governo do estado. As cidades precisam buscar. Precisa fazer projetos. Não dá para você buscar dinheiro sem projetos. Então, nós precisamos de um secretário de cultura que saiba fazer projetos e vai buscar. E vai ter todo o apoio nosso. O senhor tem um minuto para convencer o eleitor que o projeto do NACO, do Cidadania, é a melhor opção para o município de Coá. Também para cumprimentar meu vice-prefeito, professor Durval, que está aqui comigo, que está aqui do meu ladinho. Dizer ao eleitor de Coá, olhando no olho aqui, agora é hora da mudança. Está na mão de vocês a decisão de mudar. O projeto 23, com certeza é um projeto que pensa na população menos favorecida e também não vai deixar de atender os que tenham uma condição melhor. O projeto 23, ele pensa na cidade. Não é o que o NACO quer. Até porque nós vamos fazer um orçamento participativo, onde a população vai dizer o que quer no seu bairro. Não é o que o NACO quer, nem o que o Durval quer. É o que a população quer. Então, vote 23. Pode ter certeza que vai estar elegendo um candidato com compromisso. Candidato, obrigado pela sua participação e boa sorte na próxima dia. Muito agradeço, Gabi, pelo espaço. Uma boa sorte na sua enfrentada e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dos nossos projetos. Para você que nos acompanhou, esse foi o NACO candidato a prefeito de Poá pelo Partido Cidadania, ao vivo aqui conosco no Coliseu da Guardiã. Fico por aqui. Daqui a pouquinho, uma hora da tarde, eu volto com o Jorginho Romano de Suzano. Ele também é candidato a prefeitura do município. Hoje, durante todo o dia, você vai conhecendo os candidatos da sua cidade. Você é eleitor que acompanha a guardiandanoticia.com, que é a maior rádio digital com o jornalismo regional do estado de São Paulo. É música e informação na palma da sua mão. A gente volta para os estúdios até as 14 horas. O Manudim está no comando da ANAP. Tem jazz e clubes aí para vocês. Até já. A plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia define as datas. A Guardiã da Notícia define as datas. A Guardiã da Notícia define as datas.